Oi amiga, que bom que você chegou, achei que você não ia vir mais, ai você viu como que eu tô gata, não e esse aparelho aqui ó, ficou lindo, ai gente, bom, tá pronta então pra maquiagem? Que horas começa a live da sua festa junina? A minha começa uma hora antes, se caso ficar alto minha voz, vocês abaixam um pouquinho, tá gente, porque o microfone tá bem aqui e ele não tem como regular, sabe, então às vezes acaba saindo um pouquinho mais alto. Bom amiga, tá pronta pra fazer a maquiagem? Você já tá com a pele limpa? Ai, você viu as sardinhas que eu fiz? Então, se eu fosse pessoalmente eu ia fazer mais bonitinho, né, e tal, mas como é pela webcam, olha, de longe fica mais bonitinho, né? Enfim, eu quero botar o ó pra ficar os cachinhos, mas depois eu passo um gel, alguma coisa. Eu vou limpar então, se eu mostro, tá? Ai, que agonia. Esse lencinho é muito cheiroso, né? Você veio de Uber? Ah, tá. Legal, bem rápido. Vamos lá então? É, até que não tá sujo, né? Você tomou banho agora, né? Tá, então vamos esperar secar E eu vou aplicar o primer Porque como vai ser pelo Ibicam Às vezes fica bem oleoso, né? Ai, gente, tô me irritando isso aqui Tô me irritando Eu vou guardar aqui, amiga, atrás da minha orelha Deixa eu ver se eu consigo Porque eu fico incomodada com coisas assim No rosto Depois eu pego Ai, gente, isso Bom, então eu vou aplicar o primer em você Eu vou aplicar só na zona T, tá bom? Queijo Nariz E na testa Ótimo Agora Eu vou aplicar a base, tá? Essa base Ela me deixa muito branca Então eu vou aplicar só um pouquinho E você Tá? E aí eu vou espalhar com uma esponjinha Né? Debaixo aqui Ótimo Agora Eu vou aplicar o pó Vou aplicar essa cor aqui, olha Que ela é um pouquinho mais escura, tá bom? E eu vou usar este pincel aqui Este pincel porque ele é grande Então ele acaba pegando uma maior parte, tá bom? Tá, então dá licença Que eu sou É só um teste, tá? De cor Tá, então vamos lá Eu vou passar desse lado, vai Do outro Tá, tá, tá Aí eu já vou aproveitar e vou descer pro nariz e pro seu queijo Agora levanta Porque eu preciso passar pó aqui Não pode esquecer Ótimo Ótimo Pra fazer o contorno Eu vou usar este aqui Que ele é um pouquinho menor, tá vendo? Só que ele é bem preciso E aí Eu vou usar essa palhetinha Olha essas cores aqui Essas duas eu acabo misturando Ótimo Agora eu vou espalhar Esfumar Ou esfumassar Como você quiser Vai Eu uso do pó mesmo Porque tem mesco As duas cores, entendeu? Perfeito Oh, sorry Agora que eu vou usar Essa palhetinha aqui da Ruby Rose Ruby Rose E vou utilizar o iluminador que eu tenho Que é esse aqui, tá bom? Aí eu vou passar aqui E na pontinha do nariz Aqui Vou passar aqui também Oh my god Gente, desculpa Bom Agora Antes da gente esfumar O iluminador Eu vou fazer a sardinha Sem você, tá bom? Então vem aqui Vem No nariz Muito linda Agora Com este mesmo pincel Eu vou esfumar tudo, tá? Do outro lado Vem aqui Que eu vou passar o dedo Porque o dedo tira melhor Só pra gente deixar clarinho, né? Bom Agora Eu tenho uma sugestão de batom pra você A gente pode passar Calma aí Olha Temos esse roxo Que ele é um roxo bem forte Tá vendo? E temos O glitter Que daí eu passaria Com o protetor labial E passaria glitter Em cima Da boca Qual que você prefere? O roxo Tá bom Então vamos aplicar o roxo Porque daí a gente vai pro olho Deixa eu tirar o excesso Maravilhosa Maravilhosa Obrigada Você vai querer passar sombra Ou você vai querer fazer Só um delineado Igual o meu Então vamos lá Fecha os olhos Outro olho O outro olho Isso Eu gosto Porque fica bem Discretinho Eu tenho essas três máscaras aqui Eu tenho a transparente Tropicana E tenho esse daqui Lentem Tropicana Também Qual que você vai querer? É transparente? Porque você passou um batom muito forte Tá bom Apesar de que eu acho que não faria muita diferença Mas já que você quer Essa daqui é da Fenza Tropicana Tá linda Deixa eu passar um pouquinho na sua sobrancelha Pra deixar ela bem bonitinha Deixa eu tirar aqui E eu estou pronto Vou passar um gel depois pra deixar ele bem roladinho Dá licença que eu vou arrumar a sua sobrancelha Ótimo Agora que a gente terminou a maquiagem Vai querer fazer o que no cabelo? Tá Deixa eu dar uma pintidinha Olha, eu tenho uma sugestão pra você Usar esse negócio aqui, olha Tá vendo? O que você acha? Pode ser? Ah, a sua camisa vai ser beige Então vai ficar legal Seu cabelo já tá bem desmoraçado Muito bem Tem umas florezinhas, olha Ai, tá maravilhosa Bom, amiga O que você achou da maquiagem? Ficou bonito, né? Bem caipira, né? Mas vamos, então é isso Boa sorte na sua live Espero que você ganhe muitos pontos Porque tá valendo ponto, né? Eu acho que tá O meu, o meu, tá valendo ponto Mas tá bom Eu vou terminar de me arrumar E aí depois você salva a sua live Eu quero muito ver você Aí eu salvo a minha também Pode ser? Então tá Então até a próxima vez Que você vier aqui em casa E não se esqueça De que assim que você chega em casa Você tem que colocar a sua máscara pra lavar E lavar a mão, tá? Pelo amor de Deus Beijos, amiga Até a próxima Tchau